Rei que o tempo virou Rei que a maré subiu Rei que o vento soprou Rei que o mar se abriu Tempo de transformação Tempo de transmutação O que estava escondido Se mostra quem decidiu Siga firme meus irmãos Nestes ensinos divinos Ancore em sua presença No estudo desses hinos Veja o vento balançar E o sobe e desce da vida Sacode a quem duvida Protege a quem confia Mude a sua mentalidade E o leme da sua vida O cais aonde chegar É sua escolha descida Mude a sua vida Mude a sua vida Mude a sua vida Rei que o tempo virou, rei que a maré subiu Rei que o vento soprou, rei que o mar se abriu Tempo de transformação, tempo de transmutação O que estava escondido, se mostra quem decidiu Siga firme meus irmãos, nestes ensinos divinos Ancore em sua presença, no estudo desses hinos Veja o vento balançar, e o sobe e desce da vida Sacode a quem duvida, protege a quem confia Mude a sua mentalidade, e o leme da sua vida O cais aonde chegar, é sua escolha descida Música 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 Música